Música Pega aquele ali, qualquer coisa Já tá rolando já? Tá rolando! Capicún! Cara, Capicún é foda Mas ela já foi mais foda Esse jogo aqui Sei lá quem jogou isso Pouca gente jogou Eu nunca joguei Mas é muito maneiro Ele era a mesma linha do Cadillac Dinossauro Alien Storm, Golden Axe Mesma coisa, plataforma Não é esse plataforma? É plataforma Rack and Flash E cara, é muito legal Ele é com a temática Alien vs Predador Vamos começar, né? Tá contando uma historinha triste aí De como invadiram os aliens, a cidade E você pode ser uns humanos Tipo aqueles mariners do Alien 2 Ou você pode ser predador E você pode ser uns predadores E você pode também ser uns predadores Cara, a mulher tem uma espada louca na cintura A mãe do maluco? O maluco é tipo um Capitão Comando, né? Ele tem um braço de ônico É tipo o Faz Negra É Deixa eu passar a história Que a história é louca Oia It's time to hunt Olha lá Olha quem chegou Eita, Wolverine Eu acho que eu vou ser um predador Cara, predador é muito maneiro Eu acho que tá sem som também Gente, depois vocês falam pra gente Se tá com som ou não Bota a moeda É porque não tinha som na história mesmo É, a história é silenciosa Press start button Ah, agora tá com som Mas não estamos jogando Vamos escolher Olha, dá até quatro pessoas Cara, eu vou ser a mulher maluco Então, peraí Eu sou o outro Ah, você tem um predador Hunter E tem um predador Warrior Eu sou o clássico bom E você pode mudar no meio do jogo Então, quando eu morrer Eu vou pôr em branco Assume aqui Olha Eita Ih, maluco Que isso, velho O que que tá acontecendo? Acho que eu usei um especial Que interesse E eu não sei o que tá acontecendo E vai na mão com o Ali, né, meu irmão Ele é bruto mesmo E eu tô nem aí Eu sou um predador que come a bolha Super Tem um super ali, dona mole Pausa o jogo pra falar Você deu a metalhadora Já gastou, até Provavelmente já gastei Não, ela falou que é pra atirar Não tirou nada Tu não viu ele atirando? Não Qual é? Tem um Alien Tem um Alienzinho normal E tem um Alien Que é o marronzinho A pistola, ela só usa Ele é Olha lá Ah Ih, rapaz Eu sou rápida Não sei o que eu fiz Olha Olha esse bicho, né Acho que é só o Jair Olha um Ai Que negócio Qual é desse Alien? Que cacete Comece nesse jogo Quando você fica em cima de um item Aí você fica trocando De um pro outro Assim, você já tá com um item E fica trocando de um pro outro Tarnado Caraca, tanto soco na cara do Alien Porra Tá difícil Tá uma parada pro Alien Vai na mão, vai na mão Ai Porra Olha Bonito E eu E até quando a gente Quando Tanto o Bolota Quanto o Bruno Chegaram, né Quer dizer, na verdade Eu e o Bruno Chegamos Ó É Eu mencionei que eu tinha acabado De rever Alien 1 e Alien 2 Então isso daí É muita nostalgia Tá gostoso Tá gostoso Eu tô em casa E é engraçado Que o Alien 1 Você vê claramente Que é um maluco Vestido numa roupa Ultra tosco Ah, o cara não fala isso Mas é, é tosco É tosco Você dá pra ver É um cara É um cara Não é um cara, pô, René É um bicho Muito amedredador Aham, sim Já o segundo filme Porra É A pica do Predator, meu irmão Toma Toma Que é de graça No meio dos peitos, meu irmão Ó, tirou a máscara Botou a cara bonita pra jogo A jogabilidade A jogabilidade é um pouco A jogabilidade é um pouco travada Mas vai Ah, eu gostei do pulo Tá usando pulo Dá uma mãozada no pulo Que o pulo é Aquela virada de mesa ali Legal Ó o Chocineca falando pra ninguém Cara, tá meio soldado universal mesmo É War in the Underpass Olha, agora tem a mazuca, hein Nossa senhora Olha, olha essa chama, na verdade Deu, escutaram? É um alien Agora, eu realmente descobri esse jogo depois de velho, cara É, esse jogo que eu nem joguei em fliperam Eu joguei depois de velho, mesmo em emuladores Eu adorei, achei muito maneiro, assim Eu não sabia que tinha um beat'n'up Alien É, muita gente pode não saber E o jogo é bem divertido, assim Só jogando Tem suas dificuldades De jogabilidade Mas ele é bem legal Eu gostei da movimentação até lá Ó, pizza E é legal ver o alien comendo pizza É O alien não, o predador O alien comia a gente Era um cheeseburger, tá? Só me deixar claro Era uma pizza ali, Coimbra Caraca, como é que tem um gordo que não consegue ver uma pizza, cara? Era um cheeseburger Ou então tinha alface na pizza, sei lá Não, cara, tinha dois, né, Coimbra Caraca, gente Por favor, põe no mudo Você, eu sempre falo isso em todos os vídeos Se você tá ouvindo a gente, põe no mudo que é melhor Pô, cara Como é que ela dá essa... Ó, como é que ela dá essa aqui? Olha aí Como é que ela dá esse... O que? Da chungli? Esse chute ou da kame? Da kame? Da kame Eu não sei como é que é Ó, vou te fazer uma bola aqui Acho que é pra cima e pra baixo Pra baixo e pra cima, na verdade Olha lá Ó, maneiro, rapaz Ó Vou guardar isso aqui pra quando chegar o bichão Pra ficar na granada, né, cadê? Ah, amor Cadê? Aham, aham, aham Ó, ó o bichão aí Ó o bichão aí, moleque O que que foi que eu entendi? Olha o bichão, moleque Aham, aham Coloca a dor do cinto Olha o bichão, meu irmão Olha o bichão Atira no bichão Olha, meu Deus, meu irmão Boa Olha, ó O predador tem que estar no jogo, rapaz Porque ele é ignorante O Ary sem cabeça, bicho Tá louco O predador é muito ignorante O predador é muito ignorante É boa coisa, não Esse nem é o ignorantezão É o que tem mais força Fim comigo, boa Ó Ó, só pegar o Magic Beasts aí E Tá no meio do Ary, né Nossa, cê Alguém manda uma dança aqui do Michael Jackson É, estamos precisando dela Aí, pega a energia Morre Eu vou pegar Pega a espada aqui, ó Pega a espada Não, eu vou dar o susto da chanta A caminha, rapaz E o Ary é um bicho escroto, né, cara Porque o sangue dele é ácido, então É Ele é feito pra te fuder Ele é problemático até pra você matar É Ó Mostrou? Demonstration O que que é essa demonstration? Olha, olha, olha Deu ruim Ih, tá com bicho na cara Toma balaço no rabo Toma balaço Ai, ai Vamos correr, né Chegou a parede Chegou a parede Ih, garrada na cabeça Ó O chute da câmera tá dando trabalho Olha Olha Nossa Que sequência, hein O Xanamorp Ainda quero rever o 3, cara Ainda quero rever o 3, cara Pra mim Pra qual é o do 3 O Alien 3? Te perguntei 20 vezes e ainda até agora não me respondeu O que que tem? Me pergunte, eu respondo agora Como é que a Ripley engravida? Já te falei, cara Entrou dois bichinhos daquele Daquele mãozinha E morri É É É na nave dela Quando ela volta Por isso que a nave cai, cara Porque eles estavam se fudendo Aí a nave entra em modo de emergência Que vê que tem um bicho na nave É Modo de defesa, sei lá E E desce onde dá Sacou? Cara, mas não teve tempo hábil pra entrar um bicho Porque o único momento que a nave caiu Te desceu Que mundo sim, cara Eles falam isso Foi dentro do Já no final do segundo Quando a gente tá indo lá pra aquela praia Tudo destruindo Pra resgatar a garotinha Sim E os ovos estavam ali embaixo Tá, mas Ah, mas tem que lembrar que é um filme Licença poética É Mas eu quero lógica Eu quero roteiro Tem que lembrar que o Godzilla era o único E todos os donos não tem um, porra É Vê aí, chikungunya, zika Se for resistir Qualquer coisa que vai acontecer Ó, nós vamos entrar agora no Covil do Alien Ô, seus, não vai ser boa coisa Caralho Ah, esse cara Pô, essa aqui, velho Isso é muito bom Ele é do segundo filme Que eu vi o Alien O filme, né O primeiro filme se chama Alien O oitavo passageiro Na verdade, o primeiro filme se chama Alien O segundo se chama Aliens Sim, porque tem vários, né É E agora a gente só atira É Tchau, cadê um encanto, né Muito louco, cara Stalker Smash of Water Munição infinita Pô, da serra Pô, da serra Ah, é, pra quê? Boa Era um chapão lá Né, no chapão de si, né Era um Porra Uma horda É uma fase inútil É esse virado Tu tá jogando, rapaz Não tá jogando Não, não, não Vai te catar Vai te catar Faz irada Vou botar Vida, chavinha Não dá Ih Vai na rainha, já Olha, olha Tua arma, cai lá Isso é o quê? Isso é uma pizza? É Olha lá, pizza Arrancando a cabeça Ah É o disco E Reds É o disco da Xuxa Tá tocando ao contrário Tá matando os Aliens Não, só eu Contei Jesus Vou ficar comendo esse polvilho aqui Ele é, cara Isso É do bebê Mas tá bom Pode comer Tem mais Pode comer Eu sou um bebê? É Eu sou o polvilho da criança Que era Tá bom Mas isso Até nossos ouvidos já ouviram a expressão Roubar doce de uma criança? Tô roubando polvilho de uma criança Ah, e tem vários comandos diferentinhos Se tu botar o pulo na diagonal pra baixo Ele dá essa bica Essa rasteira, essa coisa Se fizer o golpe pra baixo Pra cima Ele dá o chiste da caminho Maneiro O jogo é cheio de recursos E ele é bonito Ele é bem feito Ele é bonito, é Bem legal O jogo é Deve ter sido até uma moderninha aí Desses que a gente jogou Provavelmente Deve ter sido noventa e seis aí talvez Ah, agora é lançar chamas Era Já gaspei Ah, amor Lançar chamas vão ser isso Sabe o que é ser legal? E tá, eu sei que você vai falar Prometeus Prometeus é legal Muita gente não gosta Eu achei legal E esse é legal Eu queria um Um filme pra explicar a origem dos aliens Mas vai ter Prometeus explica Você viu? Eu vi, mas não entendi nada aqui Prometeus é de alien? É Eu não sabia É, pouca gente sabia É Claro Mas é, porra Inclusive é do mesmo Criador do alien Qual é o nome dele? É o... Ridley Scott Não, cara É, ele mesmo Não, não Ridley Scott Não, é o... Puta, qual é o nome? Mas não, isso aqui é Scott, né? É, Cameron Não sei o que é Cameron Não, James Cameron não Não é mesmo É, caraca Olha o bicho aí que tava Olha o bicho aí que tava na nave Que você falou Ah, porra O que que é isso? Difícil isso, rapaz Vou ficar sozinho Vou com outro predador Boa Boa Ah, olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho aí Olha o bicho vindo, velho Olha o bicho vindo, velho Cara, esse bicho é o mais engraçado Que eu vi de jogo Não entendo Mas voltando É... A gente tava falando só Prometeus Conta a história do Prometeus O que é? O história do Prometeus Eles acham lá Aqueles mega humanos Que eles acham que são humanos Que são deuses Aí eles vão até o planeta tal Pra caçar o cara Isso Que é o... Que é teoricamente É o planeta lá Que eles caem depois No alien 1 e no alien 2 Que tem a nave zona E tem um cara vivo lá Do grandão Mas ele tem aquela coisa Que bonitinho Mas tem aquela coisa Que ele bota uma gota Uma gota vermelha Que faz um... É preta E faz o teste E o cara fica loucaço É, então E aquilo que evolui O alien É, é isso aí É, é isso aí Então Aquilo dali é uma base militar Aquele planeta Dos super humanos Digamos assim Daqueles seres grandes Que eles iam destruir a carna Por algum motivo Isso O que acontece? Prometeus É... Espera comigo Espera comigo Espera comigo Prometeus É não Prometeus era um deus grego Obrigado E ele... Ele e o irmão dele Receberam a incumbência De criar a vida na terra De acordo com Zeus E aí o irmão dele Criou todos os animais Os seres vivos Plantas O carnaquato E sobrou pro Prometeus Criar a vida humana E aí ele roubou um pedaço Da chama de Zeus Pra poder criar os humanos De acordo com a mitologia grega Então Prometeus tem Essa explicação Ou seja Ele é o criador da humanidade Então o filme tem essa pegada Ou seja Aqueles super seres É... No filme mostra isso Eles usam o DNA deles Pra criar a humanidade Tá cor? Hum Então os humanos São derivados dos super seres E aí a curiosidade É... Da estudiosa Da... Da... Da principal do filme Que serão dela Doutor alguma coisa lá Sim, pode ser É... É entender Quem são Qual é a motivação Desses seres E por que eles não estão na terra Oi amor Um beijo querido Dá beijo no tio Bruno Dá beijo no mundo Dá beijo no tio Bruno Dá beijo no tio Bruno, tá? Vai lá Tchau Dá um beijo nele Tchau, tchau Dá beijo Dá beijo na tia Bia Eu tenho que dar um beijo no tio Léo Então continue Beijo no tio Léo É... Dá beijo no tio Léo Então no filme Vai noite Vai dar um beijo no tio Léo Boa noite Boa noite Ele vai chorar Bem Boa noite Dá beijo no tio Léo também Filho, pode dar Não, o tio Léo é feio E o tio Léo é feio no tio Léo E o Gabriel não gosta do tio Léo Ah, mas que novidade Ah, mas que novidade Ah, mas que novidade Gabriel, você não está sozinho Ah, 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 que vacilo Tava, vamos lá Aí os super-humanos Porque não estavam na terra Continuou É E aí o cara na verdade Que queria O cara que financia a ida Daquele time do filme Aí É um velho que queria Não sei o que de vida É um velho que queria A imortalidade Digamos Então ele pensa que Os super-humanos Vão dar pra ele Enfim, alguma dica Sobre mortalidade e tal Mas assim É um tiro no escuro dele Ele inventou essa história É Achando que vai conseguir Entendeu? É A vida eterna Com os super-humanos lá E aí acaba que No filme Eles descobrem que os super-humanos É Eles descobrem um super-humano Adormecido lá Tava Em estado criogênico Como acontece nos filmes do Alien É A tripulação do Nostromo Nostromo Tem sempre alguém dormindo Aquela porra Eles são Vira e mexe Estão em Quirogenia e tal Então quando ele acorda Ele acorda atacando os humanos Ele não quer nem conversa Na verdade O robô consegue conversar Uma coisa com ele E ele Aham E passa pra dentro Aí eles matam Esse super-humano É Na verdade O super-humano Tentou fugir Pro planeta que eles estavam Porque aquele planeta Lembrando É um planeta bélico Então ali Eles tinham tipo Armas De destruição e tal Uma delas era Esse bichinho feio É uma gosma verde Que se adapta e tal Verde não, preto É Que ela se adapta ao DNA De alguma forma E cria uma coisa nova Ah, então o alien É uma criação Dos super-humanos É O alien é uma criação Dos super-humanos Exatamente Mas não o alien O alien como a gente conhece Ele foi Ele foi uma mistura Dos humanos Com aquela arma bélica Dos super-humanos Entendeu Por isso que ele tem Essa forma humanoide O alien Aquela gosma Não tem forma A gosma da arma Aquilo é uma arma Química maluca Aquilo não tem forma É Entendi Entendeu É, eu sei que o alien Ele é um parasita Quando você tá querendo Alguma coisa Ele também seguiu Ele não acerta É, ele é um parasita Só que o alien Humanoide Surgiu da ida do Prometheus Aquilo planeta Então se não tivesse A nave do Prometheus Que chegou naquele planeta E aquele cara Foi contaminado É E aí gerou Pela própria arma Química que eles criaram É, na verdade Perdão O Ahá O alien É uma fusão Do DNA humano Com o DNA dos super-humanos Porque ele nasce O alien clássico Nasce Depois que o O bicho Que tava na barriga da mulher Ataca o super-humano Na nave O final do Prometheus Pra quem não ouviu Desculpa agora O filme é velho Vai ter spoiler Desculpa É Eles fugiram do bicho grandão Só que a mulher No meio do caminho É O parceiro dela O namorado dela Ah Ele é contaminado Pela Pela gota O androide bota Que o androide pergunta Até onde Não, não bota não Ele mesmo é contaminado Quando ele vai pra nave Fazer uma inspeção Quando ele vai lá pro planeta Eles descobrem Eles descobrem Tipo O local Onde os super-humanos Armazenavam as armas bélicas Então Quando ele vai lá Ele é contaminado Aí quando ele volta Eles transam E aí ele passa Isso pra mulher Sacou? E aí Ela fica grávida do bicho Só que ela consegue tirar Ela faz um parto Um não sei o que é abdominal Eu me lembro disso Ela faz um parto Ela faz um parto Mais uma campanha Use camisinha É Até em filmes de ficção Ah o robô Ah o robô é irado Esse robô tem no filme No segundo filme Clássico 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 No filme não Bruno Eu não lembro Eu era muito pequeno Não me vejo na atualidade Vejo novamente Vale muito a pena Muita pena mesmo Eu tenho É não Sério é muito maneiro O 1 então É maneíssimo O 1 é filmado O 1 e o 2 são muito É o 2 é mais ação O 1 é terror psicológico Brabo toda hora É Aí voltando Então Ela consegue parir o bicho E ela prende o bicho Numa sala Na sala em que ela faz o parto Ela prende o bicho Que ela pariu É E queria matar ela Obviamente Se ele nasce Se ela não tira da barriga Ele explodiria a barriga dela Naquela clássica Cena de morte Alien É Voltando Não é você que tem medo de ir embora É Sou eu Sonho com ele Agora tem sido menos Até pouco tempo Eu sonhava Que eu tava na nave E tal Com a Hitler É um negócio doloroso Não tá sonhando um negócio legal É Tá mas que eu te continuo É E aí Quando Quando o bichão Começa a atacar eles Que eles acordam o bichão Da criogenia Da criogenia Sei lá Como se fala isso É Ele começa a perseguir os humanos E aí eles vão tomando porrada O bicho vai matando todo mundo E eles voltam pra nave Aí no final do filme Eles conseguem liberar O bichão Que Que a mulher pariu Que é Que é o alien É não É o princípio do alien Digamos É aquele primeiro bicho Que Que Ó o pequenininho É É o que Como é que é Como é que eu disse Eu tenho um nome bonitinho Qual contou Qual contou Inocula Não Não sei se é inocula Se existe isso É o bicho que coloca O ovinho nas pessoas É Caralho Eu tô morrendo direto E aí É só que É uma versão mega Do bicho E ele Coloca o alien Aí no final Ele ataca o super humano Mata o super humano E coloca um alien Na barriga do super humano Entendeu E aí é que nasce O primeiro alien Provavelmente Esse primeiro alien Que nasceu Vai ser um alien rainha Porque Não tinham ovos No planeta até então Então A gente supõe Que E só um alien rainha Consegue botar ovo Pra ser outro alien Então É O resto são soldados É São soldados Exatamente Tipo abelha Então Espera-se que aquele alien Que nasceu no Prometeus É Seja o alien rainha Que fez aquilo tudo Que eles matam no 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 segundo filme No segundo filme A Ripley Passa A Ripley Ripa O alien rainha É que na verdade O primeiro alien É somente um alien soldado Vamos dizer É um alien soldado É Que nasce da barriga do cara Então é um humano Entendeu Ele é mais afeito com o humano O alien Então O que nasce novo O que nasce do ovo É o bicho da mão Aquilo é um alien Digamos aleatório Mas que deriva Do primeiro alien do filme Então ele inocula Um ovinho do alien Na barriga No corpo de alguém Então se for um cachorro É Ele vai ter as habilidades Do cachorro Se inocular aquela porra Num tubarão Num tigre Vai ser o inferno Vai ser o inferno Então É Mas o alien sempre vai ter A forma humanoide Ele só muda um pouco A característica De acordo com o hospedeiro dele Que Que fez ele nascer Digamos assim Tá É complexo É engraçado de Como eles não fizeram mais coisa Sobre isso Porque Abre caminhos aí Cara Na verdade A gente fizeram Alien 1, 2, 3, 4 O alien Vem suprasador 1 e 2 E prometeu É Não Mas eu não digo nem disso Eu digo de tipo Mais jogo Mais coisa Dá pra você fazer jogo de tudo Até The Sims nessa mesma Dá É Cara Eles aproveitam mal os jogos Tem esse daqui Que pouca gente conhece Que é legal É E tem muito jogo de FPS Dizem que esse último alien era legal É incrível Mas dá um cagaço É Dá um cagaço E você não mata o alien Isso que a maioria da galera gosta E o tempo apagou Porque o seu trabalho mata o alien Mas é tipo Você só pode? Só pode Você no máximo Espanta ele com um tiro Com nossas chamas Mas você não mata ele Ah Ele é um pouco Frustrante É Frustrante não matar o alien Dá como ver Até porque é um alien A gente já viu o filme Com dezenas Por que você não mata um? Exatamente Exatamente É na verdade Você é a filha da Ripley Sacou? Você tá procurando a sua mãe É No jogo você é a filha da Deborah Tem que bater aqui Você é a filha dela Tá procurando ela Sacou? E aí assim Tudo bem Ele é nova Entendeu? Então Mas cara Mas ela atira Com arma Só que ele é Ele é realmente um bicho esquisito De matar fácil Até que no 2 Eles matam com um fuzil Eles são marinhas Então eles matam com armamento pesado É que o 2 tem muito alien É Tem muito alien Tem muito maligno Os caras vão armar Até os dentes no 2 Sacou? É uma nave com 12 caras Sacou? Os filmes do Predador Eu me lembro mais É Mas assim Só voltando no Prometeus Sim Os caras Super-humanos Criaram a Gosma É Ele é uma arma deles Uma arma biológica Digamos assim Mas não é uma arma biológica Como a gente conhece É uma arma E é uma porra de uma gozma E é uma porra de uma gozma É uma porra de uma gozma E essa porra Fica o cosma dos caras Sacou? Na verdade Ela domina Ela domina o cara Sacou? Domina a cabeça do cara O cara fica meio louco Até que ele começa a atacar os caras lá É Porque como foi retratado É como se fosse uma benção Como se fosse um teste Pra não sei o que Pra ser melhor Mais forte É É Eu não sei bem explicar É Mas ele fica meio malucão Ele ataca os outros Na nave Sacou? E daí que derivou O alien em certo momento Isso Isso É Não Na verdade O alien vem no final Só Sim Quando eles Estão matando lá O bicho grandão É Que a mulher pare O primeiro bicho Que faz a A inoculação Do alien E aí depois Ele O alien Infecta O 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 Ele vem do Manó de grandão O primeiro Alien Rainha Por isso que ele é grande O alien Rainha é gigantesco Sacou? Tudo bem que ele é o alien Rainha Mas ele é muito grande Perto dos outros aliens Até que a 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 É A 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 É, porque o alien hain tem só as garras, né? Ele não cospa aquela porra de longe, pelo menos não nos primeiros aliens. Então ela tenta segurar os braços e fugir do rabo. Mas já o predador, o predador é uma outra espécie. É um alienígena. Mais inteligente assim, né? É. Não chega nem a ser tão mais inteligente. São caçadores de outro planeta e aí a Terra é o playground deles. Só que no primeiro ele dá de cara com o Arnold Schwarzenegger. E aí, meu irmão, ele se foge. Ele mata muita gente. Não, ele mata o batalhão inteiro do Arnold Schwarzenegger. O primeiro é o da Floresta, o segundo já é na cidade. Isso. O segundo é com o Denny Glover. Que é muito bom também. Muito bom. É totalmente diferente de um. E é legal que assim, que eles estão... É meio que um ritual, né, Vinho? Você vai, vai pra um planeta... É, é tipo um teste lá pra ele. É, pra ele... Porque eles são caçadores, tudo que eles sabem fazer é caçar, então... Não, e a ligação entre os filmes veio a partir do 2. Porque no 2 mostra lá... No 1, cara, você não tinha muita informação sobre o Predador. Você sabia que ele tava ali caçando eles, mas não sabia de onde era, de onde vinha, não tinha... Não tinha nave, sacou? No 2 tem nave do Predador, tem outros Predadores. É... Você vê que ele se comunica. No 1 você acha que é um bicho que tá te caçando e não sabe se ele é muito inteligente, se ele é muito burro. Você não tem muita informação sobre o Predador, não. Isso é legal. E aí no 2 tem a nave, e dentro da nave tem uma cabeça de Alien, sacou? Uhum. Isso é muito legal. Ou seja, aí começa a ligação, fala, caraca, Alien... Até então os universos não conversavam. Predador era um filme, Alien o outro, e eles não conversavam anyway, sacou? Ah. Não tinha nenhuma ligação, nenhuma, zero. É... Era mais um filme de ficção. Tanto é que o Predador é um filme na floresta durante o dia, não tem muito terror. É muito mais ação do que terror, o Predador. É... E é legal que quando tem o filme do Alien vs o Predador é justamente isso, tipo... Isso. Não tem nada de legal no filme do Alien vs o Predador. É não, o primeiro foi legalzinho. O primeiro tem aquela pirâmide maluca lá, o primeirozinho. Sério, eu gostei mais do segundo. É aquele que eles mandam tipo 3 Predadores e eles tem que detonar uma cacetada de arte. E quem sobreviveu é o bonzão. É isso aí, achei nada a história. É, pô. Não precisa dizer, não tem uma lore muito forte, mas... Ih, rapaz. Que era uma parada de teste, né? Que era uma parada de teste, né? Sou verdadeiro, bora. Boa, mostra pra eles. Eu morri também, cara. Eu morri direto. Você não tá pegando o continue, não? Tô. Ah, tá. Só eu que tô pegando o continue. Cara, eu achei o 2 muito ruim. O 2 eles vão pros Estados Unidos, cara. Eu sei onde é fácil. Ah, não. Eu gosto daqui do planeta mesmo. É. Não, assim, a ideia de... Mas os dois são na Terra? É que um eles acham uma pirâmide submersa, que é o primeiro ano. Ah, mas daí é outro lugar, né? É completamente diferente. É, é tipo um... É como se fosse uma central de treino dos predadores. É quase Marena, sacou? É, Marena no 2. Não, no... O 2 não. O 2, assim, invade uma cidade. E uma porra de jovem acaba com eles, sacou? É ruim. Ruim. Não se acaba com predadores jovens, sacou? Jovens não acabam com predadores nenhum. Jovens vão morrer na mão do predador. E de Alien. Ou o cara desapareceu. Que nem o Reptile aqui, ó. Ó. Toma um chute da Kami. Ó. Chute da Kami, mano. É. O Mad Predator. É, então achei ruim o Mad Predator 2. E eles pararam com isso. Aí, recentemente, eles fizeram um reboot do predador. Que é... Predadores, né? Predator, sei lá. Que é o reboot do 1. Mas, cara... Tem um reboot? Tem. Procura por Predadores. É um reboot do 1. Só que é muito pior. Cara, esses filmes assim antigos, cara, é melhor pegar o original. Essa é a última fase? É, acho que tá acabando, né? Olha lá. A gente tá agora na... Na Colônia. Tá vendo? Os prédios antigos. Isso daqui é no Planeta dos Aliens. Ah, essa é a colônia do segundo filme. É a colônia do segundo filme, exatamente. Esse W me lembra. Que é muito maneiro, cara. Chegando lá. E o maneiro da construção do 2, é que assim... Você tem que ver o 2 logo depois do 1. É. Porque quando o cara fala... Olha, nós fizemos uma colônia no Planeta Tal. Quando a Ripley se toca de onde é o Planeta. E que ela lembra que tinha 200 milhões de dólares no Planeta. Fudeu. Ela fala, fudeu. Você condenou essa galera toda. É... Fudeu. Fudeu a geral. E tem a discussão da... Assim, o Alien, cara. Ele é um filme muito foda por alguns motivos. Ele tem a discussão de até onde vai a pessoa pra ganhar um qualquer, né? É. A ganância, é. A ganância da empresa e tudo mais. E tem também a coisa do feminismo. Sim. Porque a... A Ripley é foda. A Ripley salva. A Ripley é foda. A Ripley é foda. Ela é foda. E também tem uma coisa que eu tava ouvindo, até o podcast... A Segunda River é foda, né? É, Segunda River. Também. Não, os dois. E tem aquela coisa que a ideia de quando o filme foi feito na época... É que o... Se você perceber... O Alien tem um formato meio fálico, né? O... O rabo dele. É, a cabeça também. Então a ideia é sempre de penetração. É o rabo, é aquela boquinha, aquela segunda boca. Então é... É... Essa ideia de penetrar no homem. Porque tipo, você tem uma... Duas, três mulheres no máximo. No primeiro filme só tem uma mulher. No segundo tem umas três. Ih, rapaz, deu ruim aqui na ficha. O cara tem limite de ficha. Não, calma. Ah, tá. Eu... Eu louco, mano. Eu louco, mano. Eu tô super lá embaixo. Eu já gastei uns milhões de reais aqui no Alien. Ainda morri muito mais que o Bruno. O Bruno tá levando nas costas aqui, viu? Então tem essa coisa também, né? Que são... Sim. Essas três... Bases. É o... É a mulher foda. É a ganância. E tipo, do... Do homem ser penetrado e... Machucado, digamos. Hummm. Entendi. É isso aí que tu focou. É isso aí que tu focou. É isso aí que tu focou. Muito Fishing Time. E até vale a pena dizer, né? Que como a gente vai pra E3 e tudo mais. Já falamos isso 20 vezes. Falamos 21 vezes. É, não. Vamos acompanhar. É... Se por algum acaso ficar uma ou duas semanas sem o Fishing Time, que nem vai ficar o... 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 O Papo de Bar. Isso é um fato. É porque... Sei lá. Não deu tempo de gravar, a gente voltou, teve que trabalhar. Eu, por exemplo, vou ter que viajar uma semana depois, logo depois de ter voltado. Então, é isso aí. Mas assim, os planos existem, né? A gente quer gravar até Papo de Bar lá fora também. Caraca, olha os alizinhos. Ó os pitocos. Esse bicho é muito esproso, cara. Não é bom? Muito. E assim, é desproporcional à velocidade que ele cresce. Vamos pegar uma, pegar uma, pegar uma. Mas assim, a gente planeja, talvez, gravar um nos Estados Unidos. É, lembrando que a gente vai ter cobertura daqui do Brasil também. Sim. Todos os dias. A gente vai estar entrando ao vivo, depois das conferências e tal. A galera vai estar lá, não vai estar conseguindo entrar ao vivo direto na conferência, mas... Depois, no final do dia, né? A gente deve conseguir entrar ou fazer alguma coisa. Não sei se ao vivo, mas... Vamos fazer muita coisa de lá. É... E aí fiquem de olho, fiquem de olho, porque... Vai ter muita coisa legal. De lá. Pega ouro. Você tá no meio... No outro planeta, no meio de espaço, pega ouro. Foda-se. Me fudendo no meio de área. Eu quero sair de ouro, meu irmão. Eu quero sair daqui e suar essa merda. Olha lá, esse inferno. Cara, essas faces são muito esprutas. É, essa tá foda mesmo. A colônia, né? A colônia tá muito bem guardada, rapaz. Ah, as maquininhas torretas. É, é. Tem no filme também. São quatro, duas em cada canto. Cara, não para de cair essa cobrinha. É uma louca aqui, meu irmão. Sai, vai lá, porra. Sai, viado. Mas uma coisa é uma coisa que a gente pode fazer bota. Vocês entram daqui... Sim, eu faço as conferências. E a gente entra no final do dia, já com tudo. Uma dura realidade, cara, é que assim... A gente até vai conseguir as conferências, mas não vai dar pra todo mundo. A gente tá garantindo um... Eles estão garantindo um por veículo na hora de chegar... Melhor, né? Falando que é amigo do Pabllo Escobar. Ah, vai ajudar. Ah, vai ajudar. Ah, vai ajudar. Ah, que é amigo do Donald Trump, cara. É, é verdade. É verdade. Fala, Make America Great Again. Ah, pode entrar. Pode entrar. Ah, pode entrar. Ah, pode entrar. Ih, foi já. Sei lá, tu tá aí mexendo ali. É, rapaz, eu acho que estamos chegando perto do fim do jogo. Fazer o quê? Vai ser outra rainha? Pode ser, né? Realmente, a rainha, né? The Queen. Não, agora nós viemos no coração, na parada. Viemos acabar com os aliens mesmo. Mas sabe que os aliens nunca acabam, né? Só do Armer, assim. É. E... Boa. Tô vendo que eu vou ter que ir depois de ver o Alien 3. O Alien 4, gente, não vejam o Alien 4, ele não existe. O Alien 4 é muito ruim, não? Aí, o Alien 4 é muito ruim, na moral. É, eu vou rever Predador 1 e 2. Rever Prometheus, né? Prometheus vale a pena. Você vai entender algumas coisas. Mas ele, assim, ele tem uma história própria durante um bom tempo, depois que ele fala de Alien. É um cheiro de Alien. Ele é um filme próprio, só que ele tem a ver com a série Alien. Sim. Agora, perto de Alien 3 e Alien 4, Prometheus é maravilhoso. É o Oscar, sacou? É sério mesmo. Pô, Alien 3 e Alien 4, mano. Alien 3 até você perdoa, fala, tá bom. Né? Já tava esgotando. Quiseram ganhar um dinheirinho em cima. Fizeram o Alien 3. Mas, pô, Alien 4 é perdoável. Alien 4. Porque o Alien 3 é feito pra tipo, tá, acabou. Valeu. É, não, chega, não aguento mais, acabou. Agora, Alien 4, cara, eles clonam a Ripley, sacou? Então, ela é um clone da Ripley, que a Ripley morre no 3, acabou. Intentível. É. Com a rainha dentro. É. E aí, ela apare um bicho tosco, sacou? Um bicho rosa, de forma, mal feito, sacou? Assim, um orçamento baixo do filme, sacou? Não, 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 não. Ela apare a rainha, a rainha toma conta lá da base do Xing Ling, ela faz os análises normal, só que ela, tipo, como tá misturada com o sangue humano, ela tem um ventre agora. E a rainha apare uma parada escrota. Não é não, cara. É sim. Esse é o quarto que eu tô falando. Entendi. É sim. É sim, ela apare um bicho rosa, escroto. Não é ela, é a rainha. Sim. Sim, então. Porque ela tem um ventre. É, sim. Cara, eu queria ser essa mulher, porque ela dá soco na cara do Alien 4. É isso aí. Ela é brava mesmo. Mas eu vou te confessar que ela é bem ruizinha no jogo. Ficou ali, olha lá. Você não trocou a porra. É, eu tô aqui insistindo mesmo. Eu vou até o fim, sou um cara fiel. Eu vou até o fim. Olha lá, tu vai dar beijão aqui. Tem um cara, tem um Schwarzenegger lá, meu mandão. Assim, eu sinto que eu não sei jogar com a mulher, só porque eu optei pelo personagem errado. É pro meu estilo de jogo. Demonstration. Mas vamos, vamos sobrevivendo. Olha aí os marinos, os malucos, rapaz, querendo me sacanear. Gente, nós estamos vendo lá, gente. Nós somos humanos. Bem, um é humano, pelo menos. Hã? É, tá, tá certo, é. Hum, não é tão humano. Hã? 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 Eu já morri de novo, gente. Hã? 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 Salins, rapaz, é a história da Takafuza. Aqui a gente não dá pra essa atenção, não. A história aqui é o seguinte, eles estão do lado de lá, eles estão do lado de cá. E aí é uma distância. O operador acabou de dar uma dica aí. Ele falou, ó, os soldados ainda estão lutando por uma causa perdida. O foguinho é igual quando tu toma um Yoga Fire. É, a Capcom, né, cara. A sorveta, a parada. Porque não faz sentido, você tem um Alien e você tem os Humanos. Tudo bem, tá, a não ser que os Humanos queiram controlar os Aliens por alguma coisa. Não faz sentido, mas... Os Aliens não merecem ninguém. Um carro especial é Bruno, vai de bronca. Ih, eu morri. Não, esse daqui eu gastei mais fit do que todos os jogos. Sim, sim. Mas ele é mais longo também. É, ele é mais longo, velho. Mas esse daqui, rapaz, a gente morreu no dinheiro aqui, né. Não faz sentido, né. Essa fase final aqui eu vou te contar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Than MVP. Bate aqui uns... Merda Boa 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 Faça Mas como é que está a dificuldade aí do jogo? Cara, é bem difícil. Mas é que nem eu falei, eu acho que a gente está indo até bem. Porque a gente também bate muito. É. E é legal porque cair tem a todo momento. É. Não fica chato, né? Todo ano você pega uma hora diferente. Meu filho, vamos pegar a água aqui. Agora cara, a gente vai pegar um monte de carro. Vamos pegar toda o carro aqui. Olha, olha. Demora eu a ele. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha a mão, olha. Olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. E aí? E aí? E aí? Ih, vai carcar agora que foi mais fácil a nave. É. Ah, aquela nave do Alien 2, né? É ela? Mas assim, uma coisa que eu acho ruim no roteiro do Alien 2, embora ele seja muito fechadinho, cara, era uma nave absurdamente gigante, absurdamente gigante aquela nave, né, que parecia até uma espada cruzando o espaço, aí tu me bota, sei lá, 12, 16 pessoas dentro daquilo, e todas, sem exceção, vão pro planeta em que a mulher fala, ou tem um bicho sinistro que vai acabar com a gente cospiar, assim, tu. É. Sabe, tipo... Mas como assim, eles são marinas, cara, eles vão estar com tudo. Não, tudo bem, o meu ponto é, eles não tinham um plano B, eles eram poucos, e a nave absurdamente gigante era operada com 12 pessoas. É, sim, é. Entendeu? Pra quem que você via a nave? Hã? A nave era de combate? Ih, caralho, que merda, assim, de... É, cara, é como se fosse uma nave mãe, né, se tem uma nave grandona lá, com uma nave grande, sci-fi, que seja, e lá dentro tinham uns 12 candangos. Era isso. Uma setinha que bota pra baixo e triângulo. Ah, boa, é verdade. Nossa. Os caras agora chegaram, meu irmão, metralhando. Não pode correr essa não. Então vamos, vamos metralhar também. Vamos metralhar. Vamos metralhar, meu povo. Olha os aliens presos aqui, ó. Tá vendo? Os humanos, acho que é isso mesmo que eles falaram. Os humanos, o Coimbra, acho que é o que eles falaram. A gente queriam dominar os aliens. Clássico, né? É, levar os aliens pra terra, ó, pra alguns experimentos, sacou? É, desde o 1, é isso. Por isso que tem tanto, é. Por isso que tem tanto... Ah, o cara aí, ó. Sempre é um gordo. É, verdade. Generalzão. Não vou bater nele, irmão. É, estranho, né? É, não dá agora, né? O Kurosawa, é maneiro a homenagem. É, se até acabar com a tropa dele, depois ele vai partir pra ignorância da gente. Ok, 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 ok. Chate isso, a right dela. Ok. Boa. Eu acho que o barão tem um gordo. Agora vem. O que? Eita, aí, ó, quem ganhou, ó. É, mesmo a rainha. Ai, meu Deus, eu te devido a vaga de você. Que m****. O Ali, você deu um tetetetsu tsugen ali, o empreendedor eu vi, ele deu no... E isso, tá nesse bicho. Nossa, tem o Ali, a rainha em chefão e tem o sub-chefe, tá lá. Vamos sair aqui, velho. E aí, a rainha em chefão e tem o coração, ó. E aí, a life dela, né? A mãe da sombra da rainha. Essa não é só a mãe que eu não. É. É, isso. Abra com o rabo. Oi, cargou, cargou. É, uma só, mano. É a rainha, ó. E quando ela faz isso, ela te chama de bishop. E cargou bishop. Lhau. Quem viu o filme sabe o que eu tô falando. Verdade. Tira os infinitos. É. Me solta, bicho. O que é que você tava dançando o Ali lá? O carasco da cabeça. Olha o rabo, olha o rabo. Cuidado com o rabo, cuidado com o rabo. Ai. O Lota hoje terá pesado de carro. É, não. Hoje eu sonho com certeza com essa merda. Ota que eu falei, ó. Lá vou eu sonhar com esse bicho. Não, não, não. Não, não, não. Parece perdido até que apareceu soltando um monte de fogo. Agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. Agora, eita. Oita. Cuidado, foge. Sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo, irmão. Caralho. Olha isso do chefe, de um barco real. É. E aí, tem bala nessa filha da puta. Tá quase morrendo. Morreu. Aê. Zerou. Porra. Porra, rapaz. Esse foi difícil. Isso durou, hein. 50 minutos. Quase uma hora. Dá pra botar dois. Será que acabou? Eu acho que foi que a de lá que o dinossauro também demorou 50 minutos. Pra você ver, o Simmson não durou quanto? 20, não? Foi outra. Foi meia hora por aí. Qual foi o que foi rapidinho? Foi o cheiro, foi lá com a Jackson, né? 20 minutos. É, vai com a Jackson. Tá boa. É tetra. Então é isso, galera. Gente. Mais um Fishing Time. Cara, esse é um jogo desconhecido, né? Sim. E bom. Muito bom. Eu falei? Se tiver a chance, joga. Eu falei que era bom, falei. É realmente bom. Dica do Bola Tinha. É pouquíssimo que a gente viu. Não sei nem se isso chegou nos flippers brasileiros, que tem cara de ser frio. É um jogo bem japa, né? Que ficou muito fechado no Japão e nos Estados Unidos. Então nem sei se chegou aqui e como chegou. Chegou em pouquíssimos lugares. Eu nunca tinha visto isso. Joguei depois de velho. Mas é muito legal. Testem aí quem puder pegar esse jogo. É muito legal. Vale a pena a diversão. Uma horinha de diversão com os amigos aí. Se quiser se desafiar, fala não. Hoje eu tenho... A treta. Olha aí. Ih, rapaz. Não, fô. Não faça isso. Não faça isso, moço. Sim, eu sou. Ui. Ó. Porque assim, a gente jogou pra zerar o jogo, pra galera conhecer. Mas tem gente que gosta de se desafiar. Fala, não. Sei lá, se eu tivesse 50 reais, quanto estaria em ficha? Porra. Ah, então eu vou jogar só isso. Não, é porque o cara às vezes gosta de treinar e joga um número limitado. Então, se você for desses, que nem eu, assim, eu fazia muito isso quando era mais novo. Cara, você vai ter diversão pro bom tempo. Até você pegar a mão desse jogo. Até porque o final, o final é caótico, tá, filhão? O final, você tem que estar muito bom, muito afiado com os comandos pra poder gastar pouco. É um belo desafio. É. Game? Então é isso, galera. Muito legal. Obrigado pela companhia aí. Uma hora de gameplay. É. E a próxima. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, por favor, aqui embaixo. Seguir o canal, avisar pros amiguinhos, compartilhar. E é isso. Entre no site, Facebook. Isso. Mandem dicas de jogos. Tá tudo na descrição do vídeo também. Por favor, dicas, dicas. E a gente joga junto. E confira todo o material da E3 aí, jogos, reviews. Estamos na E3. Estávamos. Voltamos. É, nós estamos. Foi legal. Entra lá que vai ter coisa. É. Valeu. Valeu. Valeu.